Vocês estão vendo aqui, né? Aqui é um outro estudo, galera, que mostrou o dollar cost averaging, que é comprar sempre o mesmo valor por longos períodos, né? Aqui no exemplo que eles deram aqui, é você comprar 100 dólares todo mês, independente se a bolsa está em alta ou em baixa, né? Então eles pegaram de 1975 até 2014, comprando todo mês. Então essa linha preta é comprando todo mês o S&P 500, que era a bolsa americana, e essa linha azul é comprando só nas quedas. O cara comprava na queda, numa queda bem no limite mesmo, e aí ele ficava esperando ter uma outra queda. Quando tivesse uma queda forte, ele comprava no limite de novo, e aí ele fica esperando e só compra nos limites, só nas quedas. Se você olhar a longo prazo, de 1975 a 2014, você vai ver que a estratégia de comprar todo mês o valor fixo, ela supera a estratégia de comprar só nas quedas. Porque a gente nunca vai acertar todas as quedas. Então essa de você nunca acertar todas as quedas, nunca acertar os fundos, vai fazer com que você tenha uma performance muito pior do que você comprar todo mês, e por um longo período, porque você vai estar sempre fazendo um preço médio. Você vai estar sempre diminuindo, de vez em se hoje você vai comprar alto, mais pra frente você vai acabar comprando na baixa. Mas você vai estar comprando sempre. Isso daí vai reduzir seu preço médio e vai te trazer um retorno muito melhor a longo prazo. Então pra gente falar, utilize essas quedas que tenha como uma oportunidade, mas continue comprando sempre, né? Porque só quando vai ter queda que você vai comprar. Se você acredita que a empresa é boa e o fundamento é bom, quando ela estiver na aula você também vai comprar, entendeu? Então é muito interessante ter esses estudos pra nos auxiliar nessas horas.